Deixa eu já falar ao vivo com a minha querida Adai Oliveira. Você sabe que aqui no TVC, o nosso papel é informar com responsabilidade, credibilidade, imparcialidade e, obviamente, comprando... Se tem que comprar um lado, eu vou comprar pro lado do povo, né? Eu vou pro lado do povo. E olha, Adai, a situação aí no Cinturão Verde está ficando insustentável até onde eu sei, porque através do nosso WhatsApp, nós recebemos uma reclamação de uma telespectadora dizendo que não aguenta mais o mau cheiro do esgoto a céu aberto. Mostra a realidade pra gente aí, minha querida patrulheira Adai Oliveira. Olá, Rúdia, é isso mesmo. Nós estamos aqui na propriedade da dona Magna Gonçalves. Foi ela quem entrou em contato com a TVC falando a respeito deste problema. Nós estamos aqui no Cinturão, na Chácara dos Amigos, perdão, no Cinturão Verde, lote 20. Dona Magna está aqui ao meu lado, já vai falar com a gente a respeito do problema. E o problema, Rúdia, olha só, é este aqui, a propriedade da dona Magna, ela é produtora. Este esgoto aqui está transbordando, a gente sabe que isso não é normal. O interessante é que nós chegamos aqui, cerca de 20 minutos atrás, esta água aqui, que todos estão vendo aí no vídeo, não tinha. Justamente estava começando a transbordar e olha só onde já está. E aí o que acontece, ela sai daqui e olha só, a gente vai mostrar toda a extensão, porque chega 3 horas da tarde, a dona Magna diz que não aguenta o mau cheiro. Ela tem os animaizinhos aqui, tem as galinhas, a gente sabe que as galinhas elas bicam tudo. Está um pouquinho complicado porque elas estão aqui escondidinhas, né, debaixo da árvore. Então, isso contamina todo o produto. Olha só, essa mancha preta, essa área de mancha preta, é toda a extensão onde a água percorre. A dona Magna, ela não pode nem fazer as suas plantações aqui, não pode produzir nesta área, porque ela já é considerada uma área contaminada. Dona Magna, este problema começou na quarta-feira. E a senhora não conseguiu o auxílio da Sanessu até o momento. Bom dia. Eles chegaram hoje de manhã, aí eu corri lá e chamei o moço e mostrei para ele como que está a situação aqui do meu solo. Porque a gente é produtor, a gente não pode acontecer isso, porque contamina a minha água também. Porque eu tenho poço, aqui é poço, então o meio ambiente, já aconteceu isso uma vez, já está muitos anos atrás. E o meio ambiente pediu para nunca deixar acontecer isso, por causa que a gente é produtor agroecológico. Então não pode estar acontecendo isso. E fora o mau cheiro que a gente não aguenta na parte da tarde. Agora mesmo ela que está te estimulando o mau cheiro que já está saindo. Exatamente. Então é mais cedo transbordar. Tem o mau cheiro aqui mesmo, viu, Rúdia? Eu vou pedir inclusive até para o nosso negrafista ir mostrando aqui a área, porque a água continua transbordando. Então aos poucos vai enchendo toda essa área e as galinhas, elas ficam aqui. Tem os carneiros também, como a senhora falou, contamina a água. Só que dona Magna, a Sanessu, ela veio para outra ocorrência. A senhora que foi lá atrás deles? Eu fui lá atrás deles, porque eles foram ali no Buru. Aí eu falei, moça, aqui está transbordando, porque eu liguei hoje de manhã, eles falaram que eles já estavam vindo para uma ocorrência. Mas até aí eu não sabia que era ali no seu Buru. Aí eles foram lá no seu Buru e eu corri lá e chamei o moço para ele estar vindo olhar aqui. Aí ele veio, agora eles estão lá no Buru. Aí ele falou que depois ia ver isso aqui. Ele falou que não pode mesmo acontecer isso. Aí ele não sabe por que está acontecendo isso. Agora vamos andar um pouquinho por aqui, dona Magna. Será que a gente consegue passar sem ter problemas? Porque a gente quer mostrar para a população todo o problema. Nosso repórter, vou pedir para nos acompanhar neste momento. Olha só a situação. Desde quarta-feira, a dona Magna, com este problema, já ligou, entrou em contato com a Sanessu. Hoje a empresa veio para resolver um outro problema. Ela aproveitou, chamou eles para virem aqui. Mas a solicitação mesmo que ela fez, quando ligou na empresa, ela não teve este atendimento até então. Então, além do mau cheiro, tem a contaminação desta região aqui, desta área da propriedade e também dos animais. A senhora se alimenta, né? Dessas galinhas aqui, fica complicado? Fica. Porque as galinhas a gente faz, elas botam, porque o ovo também contamina. Porque está no organismo delas, né? Então, fica ruim para a gente, porque a gente consome os ovos. Eu vendo os ovos também. Essas manchas aí que vocês estão vendo, é tudo de quarta-feira, ó. Que está derramando. E chega três horas, isso aqui, onde está escuro, enche tudo de água. Ou seja, a senhora é produtora, né, dona Magna? Será que a gente consegue mostrar, Max? Vou pedir lá na frente, ó, a área de produção. Daqui mesmo, vamos só abrir para mostrar a área de produção da dona Magna. Olha só, muito verde. A senhora planta o que? Abobrinha? Abobrinha, mandioca, alface, almeirão, rúcula, cebolinha, salsa, chicória. Cada coisa a gente planta um pouquinho, a gente tenta plantar um pouquinho. É brinjela, giló, é esse tipo de produto que a gente produz aqui nessa área nossa. E a área, dona Magna, a gente vê que é pertinho, né? Só tem a divisão da cerca, então pode acontecer o risco de contaminar. Isso, contaminar os produtos. Foi o que o meio ambiente falou, que não pode deixar estar acontecendo isso, porque vai contaminar minhas verduras lá. Porque a gente entrega para as escolas. Só não estamos entregando agora por causa da epidemia. Mas o ano passado a gente entregamos os kits. O ano que vem, se Deus nos permitir, a gente vai tornar a entregar tudo de novo, os produtos. A gente só está esperando organizar as pessoas vacinadas para a gente estar voltando a entregar. Que agora eu vou entregar até para as estaduais, porque a gente entrou numa cooperativa. Tá certo, dona Magna. Olha só, a gente vai voltar, Rúdia, para o ponto em que nós estávamos para mostrar como está a água agora. Vamos dar meia volta aqui, Max? Por favor, para a gente poder mostrar como que está agora a água. Enquanto nós estamos falando, ela continua transbordando. Agora, se o mau cheiro, para nós que estamos aqui, já está muito forte, imagine para quem, no período da tarde, quando transborda totalmente por toda esta área que nós percorremos aqui. E com risco já, até de contaminar a área em que é apta para a senhora Magna produzir. A área em que ela faz as plantações, produtos que ela comercializa. Olha só, já encheu mais um pouco aqui, já encheu mais um pouco. Então, fica o nosso alerta para a Sanissu, para que possa resolver este problema. Já é uma solicitação que a dona Magna, por favor, dona Magna, fica aqui, próxima. Já é uma solicitação que a dona Magna fez para a empresa. Então, Chácara dos Amigos, Cinturão Verde, lote 20. A gente está aqui, né, passando a situação, a informação, para que a empresa possa resolver o problema. Dona Magna, um bom dia. Muito obrigada. Nós esperamos que esta situação se resolva. Rúdi, volto com você. Dai, primeiramente, eu sempre falo aqui a sua abordagem. É isso mesmo, é conversar com o povo, ouvir a população, entender qual que é a demanda, entender o que está acontecendo. Esse é o nosso papel, mas isso também deveria ser dos órgãos competentes. Vou pedir agora para o Max, pode abrir bem a imagem, tá, Max? Para a gente mostrar desde onde está essa, como chama isso, uma boca de lobo, esse bueiro? Esse bueiro, né, vou chamar de bueiro, melhor isso. O bueiro é esse aqui, minha gente, está dentro do terreno da dona Magna. Mostra aberto, viu, Max? Vamos fazer ao vivo aqui mesmo, porque o povo entendeu o que está acontecendo. Esse bueiro está dentro do terreno da dona Magna. Ali ela tem as criações dela, de galinha, que a gente está vendo ali. Do outro lado da cerca, um pouco afastado desse ponto, para cá, para a nossa direita, né, olhando de frente aqui para a nossa direita, tem as plantações dela. Ou seja, isso aqui é com que ela sobrevive. Ela faz as plantações, comercializa para sobreviver. Então, a gente percebe que está muito próximo. Eu já me questiono se deveria, dentro do terreno aqui onde mora a dona Magna, ter esse bueiro. É correto? É certo? Será que é ali que deveria ter? São perguntas que eu estou fazendo e que, com certeza, também são questionamentos feitos pela dona Magna, pela família dela. E aí, está vazando, isso aqui é esgoto, gente. Água suja, água podre. E que está invadindo o terreno. A criação delas, galinhas, que ela geralmente cria nessa parte aqui do terreno, estão tendo acesso a esse esgoto. Ou seja, o bicho agora já não serve mais para a produção, coitados. Não serve mais para comer o ovo também, como a dona Magna disse, pode sair, podem ser botados também já contaminados. Agora, ô Max, mostra para mim, olha isso, pode tirar, Max, pelo amor de Deus, tira essa imagem suja, feia, né? Água de esgoto, gente, água podre. Olha só até onde está indo, para vocês terem uma ideia, em alguns momentos a água chega, praticamente não dá uma parte aqui do terreno. Olha isso, gente. Não dá, né? Pelo amor de Deus. E a mesma delicadeza que a nossa querida Daye Oliveira teve ali de ouvir, de conversar com a dona Magna, de entender qual que era o problema dela, é algo tão simples, que eu sempre falo aqui, deixar de olhar para a frente de um computador, olhar para números, dados e olhar para as pessoas, para a gente, entender qual que é a demanda das pessoas. É só isso que eu peço para vocês. Ouçam a dona Magna, entendam o problema da dona Magna e resolvam o quanto antes, porque essa situação aqui, como a dona gente disse, já está se arrastando por quase uma semana, está ficando insustentável. Ela mesma nos relatou através do WhatsApp, que ela mandou para a gente, e eu estou sempre de olho aqui, tá, minha gente? Estou sempre de olho aqui. Ela mandou para a gente que o cheiro está insuportável, está ficando cada vez pior. Então, vamos correr atrás, viu, dona Magna? Vamos tentar resolver esse problema aí para a senhora, e obviamente para não se arrastar por mais uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Pelo amor de Deus, aí não dá, né?